Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. A morte do apresentador Marcelo Rezende está virando uma grande novela e de muito mau gosto. Quando a gente acha que tudo vai acabar um novo episódio aparece e é de entristecer os fãs. Os filhos e a namorada de Marcelo Rezende iniciaram uma briga sem precedentes, que deve acabar na justiça. Primeiro, começaram as fofocas de todos os lados, que diziam que Luciana Lacerda e os herdeiros de Marcelo não se suportavam. Depois foi a vez de Diego e Patrícia, dois dos cinco filhos do apresentador, darem uma polêmica entrevista. Muitos dos fatos da conversa que aconteceu com o jornalista Roberto Cabrini acabaram sendo posteriormente desmentidos. Agora Luciana já confirmou que se reuniu com advogados e que deve processar os filhos do comunicador. O filho de Rezende, Diego, usou sua página na internet, para atacar a quase-madrasta, questionando o fato de Lacerda ter comprado um iPhone de cinco mil reais para ela, pouco antes de Marcelo ser internado. Segundo Luciana, o jornalista da Record TV teria dado autorização, para que ela fizesse o uso do seu dinheiro. Por isso, os filhos ficaram muito bravos com Luciana. Lacerda ainda diz, que comprou três malas, para poder colocar suas coisas, já que os filhos não deram para ela, nem um saco de lixo. Em contato com a revista Veja, a mulher, que tem 45 anos, e uma filha de 10, contou que vai processar Diego, devido aos ataques que tem sofrido. Patrícia, que conversou com Cabrini, também pode ser alvo da ação. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião nos comentários. Nosso canal Quem Faz, é você. Ajude o canal VCM Notícias a crescer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, e ative as notificações, clicando no sininho, para receber nossos vídeos. Até a próxima!